Vai seguir acompanhando tudo isso por aqui no nosso Jornal VIP. E olha, um outro assunto que também marcou a região nas últimas semanas, em especial na última quinta-feira. Há exatamente sete dias, um homem morreu em um grave acidente na ligação entre Tijucas e Porto Belo, aquela estrada geral ali da Santa Luzia. E a família do pescador que faleceu nesse acidente segue com uma grande angústia. Mas quem vai falar sobre esse tema é a repórter Daiane Camargo, que está nas ruas e vai atualizar pra gente essa informação. Estou conectado com ela e ela explica pra gente as informações sobre esse caso, a atualização do que vem acontecendo e do drama dessa família lá do bairro da Praça, que aguarda pra fazer o velório e também o sepultamento do seu ente querido que perdeu a vida nessa tragédia. Estou conectado com ela, a gente vai fazer o contato. Então vamos lá, vamos acompanhar. Daiane fala pra gente agora o que está acontecendo lá no bairro Praça. Boa tarde, Luan. Boa tarde, internautas do Jornal VIP. Nós estamos aqui no bairro da Praça, na frente da Igreja Navegantes, onde aconteceu ontem a missa de sétimo dia do pescador que faleceu semana passada num trágico acidente. Um acidente que chocou toda a comunidade. Logo após o acidente, o corpo foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias e até o momento não foi liberado. O IGP não dá detalhes, mas segue fazendo análises para identificar os restos mortais. A família está bastante abalada e prefere não comentar sobre o assunto. Ele era popularmente conhecido na comunidade e por isso a despedida é tão aguardada. É claro que nós vamos continuar acompanhando esse caso e eu volto com você aí nos estúdios. Que drama essa família está vivendo, gente. Que situação. Além de toda essa tragédia, tudo que envolve esse acontecimento, ainda tem esse drama para fazer a última despedida. Que é tão tradicional, né? Quem não quer se despedir aí do seu familiar a partir do momento em que ele deixa esse plano, que essa família também tenha muita força na sequência e que logo, logo possa se despedir de fato do seu ente querido. E a gente segue o nosso Jornal VIP. Vamos mudar até o clima porque agora nós vamos falar de coisa boa. E olha, estou conectado, gente.